Luna reencontra o primeiro amor. O que você tá olhando? Você não mudou nada. Quer dizer, você tá ainda mais bonito. Kira faz uma transformação no visual de Alan. Não pode ser. Me belice, Cavalho. Tá ruim? E Renzo quer provar que é do bem. Pra onde é que você tá me levando? Você disse que não me conhece direito. Então, vou te apresentar uma pessoa que vai dizer quem é o Renzo de verdade. Vou te levar pra minha casa. Na sua casa. Hoje, salve-se quem puder.